E eu fazendo uma breve avaliação, olhe bem a situação em que eu me encontro. O partido do governo, que é grupo Cirucid, Cirucid Gomes, esse grupo, esse partido, esse governo, acho que o Ceará tem 27 partidos políticos, eu acho que 25 partidos. O grupo do governo, o governo, levam 16 a 17 partidos. Sobra o PSOL, sobra o PSDB, que já hoje namora muito, está noivo certamente, sobra o MDB, eu não sei mais qual outro, e agora União Brasil. União Brasil. Da esquerda, deputado Delmano, eu já vim, já vim e há muita frustração. O meu eleitorado hoje, ele é de centro e com tendência mais à direita, mais à direita. E eu estou diante desse drama, para onde ir agora na janela partidária? E quero aqui agradecer publicamente ao senador Eunício Oliveira, que nos fez mensagem, nos ligou, colocando o partido à disposição. E ao deputado Capitão Wagner, que também se coloca à disposição, com a agremiação partidária nova, que ele poderá dirigir. Enquanto, obviamente, a direção nacional não escolher, a União Brasil ainda está sem comando no Ceará. Portanto, eu faço esse pronunciamento, deputado Lucilio, para transferir para o eleitor cearense, de um modo geral, e para aqueles que nos seguem, ou que nos ajudam, é melhor dizer assim, aquele eleitor que me ajuda, vem me ajudando em campanhas seguidas, desde 88, eu tenho um eleitorado muito fiel. Eu quero dizer que esse mês, eu tenho que decidir para qual agremiação eu vou me conduzir, qual agremiação que eu vou me filiar, para tentar uma reeleição a deputado estadual. Olha que isso é um exercício difícil, difícil.